Boa noite. Estamos vendo aqui no Momento Âncora a vida do profeta Jonas e nós estamos dando o título dessas nossas conversas, desse nosso partilhar a palavra de fugindo de Deus e da sua palavra, fugindo de Deus e da sua vontade. Semana passada nós vimos que Jonas, um profeta experiente, um profeta que é citado em 2 Reis 14 e 25 como alguém que exercia o ministério na época do rei Jeroboão, por volta de 780 a 760 a.C., Jonas era um homem ativo, era um profeta que trazia a palavra Jeroboão e que é mencionado na Bíblia como um porta-voz da palavra do Senhor Deus. Mas no livro de Jonas, que vai ser o nome, nós vimos a semana passada no capítulo 1 que ele está fugindo da presença de Deus. Jonas representa a pessoa que conhece a Escritura, tem experiência com Deus, tem uma teologia certa, tem o conhecimento dos textos certos, mas certa altura da sua vida, quando Deus dá uma direção, claramente Deus quer que Jonas vá pregar a boa notícia da misericórdia e da salvação para os ninivitas. Mas essa missão está muito fora do que Jonas desejava para a vida dele, está muito longe daquilo que Jonas tinha como aspiração profética de vida, e ele compra uma passagem, o lugar mais longe e uma direção oposta, contrária à cidade de Nínive. Ele quer ir para Tarsis, um lugar de glamour, um lugar onde ele acreditava que ele poderia ser, talvez, reconhecido, onde ele poderia ser os desejos satisfeitos. E a Bíblia tem essa cidade de Tarsis, esse local de Tarsis, como um lugar onde Salomão buscava ouro, especiarias, animais como acacos, pavão. Então, era um lugar que você pode pensar que talvez todos nós gostaríamos de estar naquela região ao sul da Espanha. Mas hoje, no capítulo 2, como nós percebemos na semana passada, Jonas foi fugindo da presença de quem realmente nos ama, a melhor presença. Não há nada na sua vida, não há nada na minha vida que possa dar sentido, força, ou possa satisfazer os nossos anseios, o que seja Deus, a sua presença e a sua vontade. A vontade de Deus para nós é o porto seguro, é onde você pode estabilizar a sua alma, onde você pode entender que o seu coração vai ser agasalhado, acolhido, porque o Deus da Graça nos chama para essa companhia, para esse reconhecimento, para essa apreciação. E Deus deixa no profeta Jonas essa coisa do cristão que é uma testemunha, mas uma testemunha que está revolta, uma testemunha que está inquirindo a Deus, talvez como os discursos de Jó, também no Velho Testamento, aquela pessoa que está se opondo ou não compreendendo a vontade de Deus e resistindo a ela porque não vê na vontade de Deus nenhuma possibilidade de realização, nenhuma possibilidade de estar no controle, nenhuma possibilidade de ter congratulações ou reconhecimento social. Então, Deus, na sua misericórdia, Ele vem atrás daqueles que estão fugindo de Ele e da sua vontade. Ele vem atrás de Jonas e, incrivelmente, através daquela tempestade, aquela tripulação se converte ao Deus de Jonas. Nós deixamos claro, na semana passada, que eles oram, eles chamam o Deus de Senhor, eles fazem votos. E a única oração do capítulo 1 é da tripulação, que ora a Deus, porque eles vão fazer com Jonas e com aquela tempestade, com aquela crise. E no capítulo 2, então, você vai ver hoje que Jonas é jogado ao mar e a tempestade se acalma, se aquieta o vento, as ondas diminuem. E, incrivelmente, Deus faz um resgate, como foi incrível o resgate daqueles marinheiros que encontram a misericórdia e o amor de Deus através de uma provação que eles estão com perigo de morte. E a morte está ali, a chuva está ali, o vento e aquela tempestade. Mas o Deus da graça alcança a tripulação, mas Deus quer alcançar a Jonas. E hoje nós estamos no capítulo 2, mas o último versículo do capítulo 1 diz assim, O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. E aí, no capítulo 2, diz assim, A primeira ênfase aqui para você pensar e talvez refletir na sua vida, a condição que você está vivendo dentro dessa pandemia ou dentro das suas frustrações, é que Jonas precisou de um confinamento. Essa salvação de Deus é, o mar se é quieta e Deus provém um grande peixe que engole Jonas e ele está dentro de um lugar que ele não gostaria de estar. O lugar é escuro, úmido, porque é uma barriga de um peixe, deve ter um cheiro terrível, porque ali tem as entranhas do peixe, mas ele fica três dias e três noites ali, um bom tempo no escuro, um bom tempo para refletir o que ele estava fazendo e por que estava fugindo de Deus e da sua missão de vida. Nesse momento era pregar o evangelho transcultural, uma nação que era inimiga do povo dele. Ele está também perturbado porque ele mergulhou no mar e a oração dele, ele vai contar o que houve nessa coisa de que foi jogado ao oceano e atingiu, foi submerso e as ondas e as vagas vieram sobre ele, vai ter isso na oração dele. Mas Deus coloca o peixe para o profeta Jonas como a extensão da sua graça, a extensão da sua misericórdia, a extensão da mão de Deus. A mão de Deus não está encolhida para vir atrás dos teimosos, que estão fugindo daquilo que eles sabem que Deus quer para a vida deles. Veja, a vontade de Deus aqui para Jonas não é enigmática, não é se ele vai casar ou não com alguém, se ele tem que mudar de cidade ou não, não é buscar a vontade de Deus por uma decisão importante sobre carreira, ele não está buscando a Deus por uma cura física, ele não está buscando a Deus nem por enfrentar uma... que são problemas que nós levamos a Deus nas nossas orações e queremos saber a vontade de Deus. o cristão, a pessoa que reconhece a soberania de Deus sobre tudo e sobre a sua vida, constantemente compartilha e dialoga, não é verdade, com Deus sobre as questões práticas da vida. O que Deus quer para mim? Na juventude a gente tem muitas perguntas. Com quem casar? Qual vocação? Qual igreja? E também no decorrer do desenvolvimento da nossa vida, nós vamos buscar a vontade de Deus para várias questões que temos dúvidas. E isso é normal, é frequente, não é? Mas aqui a vontade de Deus para Jonas não é uma questão que Jonas tem uma dúvida. Jonas ouviu o Senhor chamá-lo, ouviu a instrução clara, está claro o caminho que Deus quer para ele, só que a questão é que a vontade de Jonas é outra. E veja, você pode estar passando por isso, você sabe a vontade de Deus para algumas áreas da sua vida, porque ela não é enigmática, ela é muitas vezes clara, já está escrita nas Escrituras, ela é específica, só que há uma questão de uma luta entre vontades, a vontade do ego, do ser, do indivíduo, em relação à vontade de Deus soberana. E nossa intuição, às vezes fica uma coisa na minha cabeça, deve ficar em você, que jamais a vontade de Deus parece que coincide com a minha. Parece que nunca nós estamos conjuntamente concordando para a mesma região, para o mesmo lugar, para a mesma direção. Então, muitas vezes, eu fico desconfiado dentro de mim mesmo, que se eu desejar muito uma coisa, parece que Deus sempre é partido contrário. Ele sempre parece que está pensando outra coisa. Então, nós ficamos meio, assim, desencorajados e amedrontados com essa questão da vontade de Deus. E algumas pessoas inventam uma expressão que eu vejo no nosso meio. a vontade específica de Deus. Nós começamos a colocar um peso sobre essa relação de viver com a liberdade ou consultar Deus sobre a sua vontade e começamos a fugir dessa questão de viver a vida com aquilo que Deus nos dotou com a liberdade e viver a vida com aquilo que Deus nos dotou com a Escritura e a sua vontade. E viver a vida de uma forma que é bem possível que não precisamos estar tão amedrontados ou desiludidos com o receio que parece que Deus está contra a minha vontade. Perca esses medos. Você precisa confiar que Deus quer o melhor para você. E, às vezes, quando for a vontade de Deus diferente da sua, é muito importante humilhar-se e dizer Senhor, eu gostaria, mas parece que a sua direção é outra. Aprender no Getsemane com Jesus. Eu quero isso, mas que o Senhor seja feita a tua vontade. E essa entrega de vontade não é saber demais sobre a vontade específica de Deus. é a confiança que o meu Pai, Deus e o Pai, o Pai de Jesus, o Pai Celeste, o nosso Pai, Ele, apesar de eu não estar sentindo e nem vendo isso, a vontade dEle, porque me ama, é melhor para mim. Então seja feita a vontade de Deus na sua vida. Perca esses medos. A vontade de Deus é tão boa para Jonas e para nós que esse peixe, então, é a manifestação da vontade de Deus se chamando Jonas para perto. Três dias e três noites é um bom tempo. Jonas precisava de um lugar, barriga do peixe, em um tempo. Três dias e três noites. Para nesse confinamento, nesse recuo, para naquele silêncio, naquela escuridão da barriga do peixe. ele possa ver e entender que o Deus que ele estava servindo, que ele serviu a vida toda, é um Deus confiável, amoroso. Ele pode descansar nos planos perfeitos e eternos de Deus. Se não houvesse três dias e três noites, Jonas continuaria fugindo. Desci, porque desci ele já fugiu. Se ele pede para ser jogado no mar, ele queria morrer. Ele não está esperando que Deus coloque um peixe para engolí-lo. Nunca tinha existido isso e provavelmente nunca mais vai existir um fato tão tremendo. Jonas tinha desistido da sua vontade de ir para Tarsis porque ele já sabia que Deus não o queria. Então ele preferia morrer. Mas eu penso que ali naquela solidão, que eu diria que é uma solitude, porque não é mais uma solidão de onde ele está no porão do navio, ao choro, entristecido, fugindo. Ali é o tempo, na barriga do peixe, que Jonas pode olhar para si e olhar para Deus. E aí ele ora. Existe aqui um espaço protegido de tempo e de lugar. Um tempo e um lugar especial porque Jonas agora está em silêncio. Ele não pode se mover dali mesmo. Ele não tem para onde ir. A companhia agora é ele com ele mesmo e o seu Deus. E disso nasce uma reorientação nova para a vida de Jonas. Se eu não parar, muitas vezes, nas minhas crises, se eu não tiver um recolhimento, se eu não tiver um tempo e um lugar especial, possivelmente eu vou continuar me enrolando nas minhas decisões de ir para Tarsis. Possivelmente eu não vou querer orar como ele estava fazendo. No capítulo 1, ele não quis orar. Mas quando a graça de Deus traz para Jonas a oportunidade, uma nova oportunidade, um recomeço para que ele veja como está a vida dele. Que ele tenha humildade e olhe para dentro e perceba que Deus fez, através desse peixe, um grande salvamento para Jonas. Não permitiu que o seu profeta amado, seu filho, morresse no fundo do mar na sua desobediência. capítulo 1, Jonas foi completamente desobediente, teimoso, fugindo, resistindo, se entregando e sugerindo a sua morte para aquela tripulação. Me jogue no mar que a tempestade para. Eu quero, nesse primeiro princípio, mostrar que as orações que temos estudado aqui no âncora, estudamos as orações de Jesus, estudamos as orações dos salmos, de alguns reis. Essas orações vêm, igual a oração de Jonas, elas vêm em virtude de um momento de profundo encontro consigo e com Deus, um duplo conhecimento. essas orações são fruto não da pressa e não de alguma coisa assim, imediata, uma coisa mágica, uma coisa que, de vitórias, hoje a gente gosta das orações que nos dêem vitórias, certezas, para dar grandes testemunhas. Essa oração nasce da realidade de alguém que está numa situação inimaginável, fugindo do Deus amoroso, generoso que lhe serviu, porque os planos de Deus requerem de Jonas uma obediência servil e sem muita autoindulgência, sem muito autoengrandecimento, certa humildade em assumir o ministério de ir para Nínive e pregar a salvação, o arrependimento para a salvação daquele povo. Três dias e três noites. Esse texto também é citado em Mateus 12,40 por Jesus. Mateus 12,40 dizem assim, pedem os os interlocutores de Jesus pedem sinais para ele, para ele provar que ele é o Messias, que ele é Deus, e Jesus diz em Mateus 12,40 o seguinte, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem, título para Jesus, Messias, o filho do homem que está lá em Daniel, estará três dias e três noites no coração da terra. Jesus está fazendo um paralelo entre o que vai acontecer com a vida dele e o que aconteceu com o profeta lá do Velho Testamento. Jesus, no túmulo de José de Mateus, aquele túmulo emprestado, ninguém tinha usado, na tumba mortuária de Jesus, existiu esse espaço também do sábado de Elilú. Ele foi crucificado na sexta, no final da tarde, levaram o corpo, ele passou o sábado todo o corpo de Jesus passou na tumba, numa escuridão, mas no domingo de manhã raiou a luz da ressurreição. Jesus está mostrando esse processo que Jonas passou, que nós estamos estudando, conversando hoje e que Jesus realmente passaria. Esse é o maior sinal nas mãos de Deus, a sexta-feira santa trágica, dolorida da crucificação, o sábado do silêncio, o sábado de Jesus numa tumba, Jesus também num confinamento, porque ali ele está sozinho esperando que o Pai o dê a vida e a ressurreição. Ele está mostrando que esses tempos de escuridão, confinamento, esse sábado onde Jesus está, é uma passagem, é um tempo, é um espaço para a vida, onde havia a morte de Jesus, houve o domingo da ressurreição que é a Páscoa, a vitória de Jesus. e Jonas passa um processo assim, onde toda aquela dor, toda aquela vida de desconfiança de Deus, toda aquela sua revolta de Deus não está cumprindo os meus desejos, esse espaço do sábado da vida de Jesus, sábado, chamado sábado de Aleluia, e esses três dias dentro da barriga do peixe são tempos assim de visitação de Deus e de recomeço. Então, um parênteses aí para você, quem sabe você esteja em dias sombrios, escuros, assim como Jonas, que você olha e diz a vontade de Deus para a minha vida não tem sido boa para mim, no sentido disso, daquilo, estou frustrado, estou decepcionado, estou cansado. A gente vive e mexe está falando que a vida não é mais como antigamente, que não é mesmo. Tudo vai passar rápido, mas não está passando mesmo. Não há certezas, não há controle. Parece que estamos necessitando de colocar a nossa vida na fé, na perspectiva da fé, entendendo que é necessário esse espaço do ventre do peixe. Seremos engolidos e entender que esse espaço não é punição só. Nós, às vezes, interpretamos tudo como um Deus muito... Esse espaço, o peixe não é uma punição, o peixe é salvação para Jonas. Ele não se afogou. e é salvação da alma de Jonas porque ele reconhece ali que ele precisa reatar a sua submissão à boa vontade de Deus, que é nesse livro de Jonas, a vontade de Deus é salvação do pecador. Nínive, os pecadores dos pecadores precisam saber que Deus dá oportunidade de arrependimento e de salvação, de livramento. É uma grande mensagem que ele não entende assim. Aí vamos ler a oração, que é o segundo... Propriamente, esses versículos de dois agora, é a própria oração de Jonas. Perceba aí como ele relata a sua experiência. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro. Eu viste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração nos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Parece, a princípio, quando eu estava lendo esse texto, eu falei, acho que Jonas vai fazer uma oração assim de súplica, trazendo a sua desgraça, trazendo a sua dor, uma lamentação. Não, se você olhar o texto, não é uma oração de lamentação e não é uma oração assim de perguntas, não é uma oração só de petição. Ela, talvez, se você perceber, pegar a classificação dos salvos, ela perfeitamente encaixa no salvo de livramento e de ação de graças. Essa oração de Jonas, eu até anotei aqui quantas expressões havia na oração de Jonas que mostram assim o que ele pode ter dos salvos. Você sabe que os salvos já existiam no tempo de Jonas, então ele pode ter tido contato com os salvos. E, se você olhar o começo, o meio e o fim da oração de Jonas, você vai encontrar muitas expressões dos salvos. É impressionante. Parece que essa oração de Jonas, ele traz ali no ventre do peixe, à medida que ele está nesse espaço de tempo, de estar encofinado para repensar a sua vida, você começa a olhar a própria primeira expressão, em minha angústia, aclamei o Senhor, está em muitos salvos. Então, no meio, no começo e no fim, estou procurando aqui se eu trouxe as anotações dos salmos. Trouxe. Está aqui, o vocabulário da oração. Na minha angústia, está no 186, Salmo 186 e Salmo 121. Quando ele fala de profundo, você encontra no Salmo 184. Quando ele fala as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, você encontra essa expressão no Salmo 42,7. De diante dos teus olhos, existem várias vezes, mas no 139,7, tem. Teu santo templo, Salmo 5,7. As águas me cercaram até a alma, Salmo 69,2. A sepultura é a minha vida, Salmo 33. Dentro de mim desfalecia a minha alma, Salmo 142,3. No teu santo templo, Salmo 18,6. Ao Senhor pertence a salvação, aquele final da oração dele, Salmo 3,8. Jonas, ele não faz uma oração assim, incrivelmente fora daquilo que ele já vivia com Deus, daquilo que ele já tinha de caminhada com Deus. Ele usa os salmos porque os salmos para a vida de Israel como para nós hoje é o livro das orações, das orações. E ele começa, talvez, se utilizando daquilo que ele já compreende da vida com Deus, das escrituras, dos salmos. E ele constrói, além do vocabulário ser extremamente dos salmos, ser das escrituras, a atitude dele é uma atitude de alguém que realmente aquele tempo na escuridão, na barriga do peixe, serviu para Jonas reorientar sua vida a partir do Deus de graça e misericórdia que lhe servia. Então, Jonas ora muitas expressões do salmo. Além do vocabulário, a gente pode perceber nessa oração do Jonas que ele começa mostrando que ele inicia, que ele estava profundamente angustiado. dentro de mim, meu desespero, clamei. E ele vai dizendo que à medida que clamamos no nosso desespero, à medida que clamamos nas nossas desesperanças, à medida que clamamos naquilo que para nós é uma doença, um luto, uma perda, uma decepção, uma perseguição, uma incompreensão de como a vida vai. e às vezes até algum mal que a gente nem consegue identificar que vir e mexe passa pelas nossas emoções, que esse é o ponto de partida, falar a Deus daquilo que eu vejo, penso, sim, aquilo que é a real, a verdade dentro de mim. E à medida que ele fala, ele começa, já nos primeiros versículos, ele começa a ver que existe um Deus responsivo, um Deus que está presente na barriga do peixe, porque ele está entendendo a Deus me respondeu, do ventre da morte e gritei. E ele começa a descrever que ele entende que Deus o lançou nas profundeiras dos mares. E é uma descrição tão detalhada, porque parece realmente que ele deu um mergulho em comum, e chama a atenção a expressão, ondas e vagas passaram sobre mim, as algas enrolaram-se sobre a minha cabeça. Aqui não é o naufrágio do navio, é o naufrágio do profeta. Ele foi fundo, fugindo da presença do seu Deus, mas tão fundo que ele foi para escapar dos planos de Deus para a sua vida, da vontade de Deus, mas lá no fundo, no profundo dos oceanos, mas também no profundo da sua alma, ele gritou por socorro. Esse salmo de livramento e de ação de graça é um reconhecimento que Deus queria salvar Nínive e os seus moradores porque eles eram a sua maldade já tinha chegado ao limite, mas Deus queria o resgate do seu profeta. Deus salva multidões, nós vamos ver a semana que vem isso, mas Deus salva cada um de nós. Deus salva os seus filhos que apesar de conhecê-los às vezes querem por um sentido contrário da sua vontade. Estamos resistentes desejosos realmente de fazer aquilo que agrada o nosso coração. Isso é um risco que você e eu frequentemente temos devido à nossa natureza. Fugimos de Deus porque queremos fazer o que o nosso coração deseja, que a nossa vontade pede. Continuando na oração de Jonas, além de ele entender que esse Deus que ouve quando ele clamou das profundezas Deus ouve. Um salmo que reflete muito isso aqui tudo é o salmo 130. Perfeitamente o salmo preferido do Agostinho, bispo de Ipona, diz assim 130, um das profundezas a ti clamo, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos a minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrares os pecados, quem escapará? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Literalmente, o salmo 130, ele nos ensina a clamar, a ti clamo a Deus das minhas profundezas. Se você tiver um tempo, um espaço para parar, não precisa ir para a barriga de um peixe, se você fizer na sua agenda um break e estender esse tempo em silêncio e recolhimento e olhar tudo aquilo que você carrega, que você vê que é ofensivo a você ou a Deus, traz de sabor, são coisas que você não compreende, são coisas que você quer se livrar. Deus tem grande apreço por esses salmos, como o salmo 130, como esse Jonas está orando no capítulo 2, que parece um salmo. A oração das profundezas são as orações mais honestas que nós temos. São reais. orações que trazem tudo aquilo que possivelmente a ninguém eu confessaria ou compartilharia. São desejos que realmente às vezes não entendo porque Deus não me deu tal bênção porque às vezes são bênçãos, são coisas que ansiamos receber, um livramento que tanto clamamos e ele parece que tarda a trazê-lo para nós. A oração das profundezas traz o nosso coração diante do trono, para dentro do trono, para as mãos do Senhor. Das profundezas clama ao Senhor porque contigo está o perdão, diz o salmo 130. posso vir com toda a minha fragilidade, com toda a minha fraqueza, com toda a minha súplica e encontro um Deus que me permite mergulhar. Às vezes as almas se enrolaram na cabeça do profeta. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. mas tu então no versículo a partir dos seis há um redirecionamento da oração de João. Ele está contando o que está com ele, as suas profundezas, ele está dizendo que Deus ouviu a sua oração, que ele clamou, estava para morrer e o Deus e aí ele faz a transição mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Só Deus podia ressuscitar Jesus, tirá-lo da tumba e trazê-lo vitoroso para a ressurreição. Só Deus podia tirar Jonas do abismo dos mares ou da barriga daquele peixe para uma praia, ele foi cuspido na praia. Só Deus pode dar recomeço, só Deus pode trazer para nós o fazer da nossa noite escura da alma, São João da Cruz tem esse termo nos seus livros, a noite escura da alma, esse período sombrio de alguma coisa que está pesando no meu ser e trazer muita vida disso. A vida surge pelo poder de Deus, não é Jonas que escapa da barriga do peixe como um herói, é Deus que traz vida, dá o poder a Jesus da ressurreição e dá o poder a você e eu de renascermos a partir de que clamamos por misericórdia. Jonas está experimentando a misericórdia de Deus, o ato decisivo de Deus salvar a quem Ele ama por livre iniciativa, pelo grande poder, pelo desejo de restaurar a vida do profeta e cumprir os planos que Deus tem para o profeta e para o povo de Nínive, os assírios. Jonas termina a sua oração mostrando o Deus da salvação. Então, veja, não é o fim a escuridão, as profundezas que você pode viver, não é o fim, porque Deus visita e vive. Não há desesperança no sentido de que Deus não possa dar esperança. Não há questão que Deus não ouça clamando em nome de Jesus. Então, a sua esperança e a sua oração baseia-se no Deus da Bíblia, do Salmo 130, da oração de Jonas 2, de tantas outras que nós temos vivendo aqui toda semana, para que você possa ter essa graça de desfrutar a salvação. no final da oração, depois de ele descrever a angústia de passar por aquele mergulho da morte, de receber de Deus a salvação, porque Deus ouviu a oração de Jonas, Jonas faz um voto ou expõe aqui um compromisso que mostra que ele está mudado aqui de certa forma, talvez não completamente, mas ele está redirecionado para cumprir aquilo que ele sabe que deveria cumprir. Relendo o finalzinho da oração dele, você já vai perceber como é uma ação de graças, versículo 9, mas eu com o cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, ele está dizendo o que eu falei e vou fazer completamente. E a última frase, a salvação vem do Senhor, serve para Jonas como é hora de me acertar mesmo com Deus, é hora de me submeter à sua santa vontade, é hora de cumprir aquilo que ele tem para a minha vida, a salvação vem do Senhor. Você pode dizer se essa noite na sua vida que a tua esperança e a tua salvação vem do Senhor Jesus mesmo? Será que você pode reconhecer que apesar de ser como Jonas ter muitos quilômetros rodados de evangelho, de ser servo, de fazer a vontade de Deus como profeta, como filho, mas que em alguns momentos você vai ter que se reorientar e dizer assim, Elcio agora chega, cumpra aquilo que Deus te pediu para fazer ou que você já sabe que é a vontade de Deus, basta da argumentação, chega de fugir, chega de mergulhar ou no oceano ou ficar lá no porão do navio da sua vida, na escuridão, é hora de sair das profundezas, porque você as colocou na mão de Jesus e cumprir aquilo que você já sabe que Deus tem posto a você. E eu quero assim compartilhar com você para finalizar, que às vezes não é uma grande novidade, às vezes é fazer como Jonas, eu vou fazer aquilo que já foi dito para mim fazer, aquilo que eu já sei que Deus quer, vou deixar de fazer aquilo que eu quero e fazer aquilo que Deus quer e vou fazer isso completamente, entregue, porque graças a Deus Ele me salvou, tem me salvado, Ele está presente, graças a Deus eu posso colocar as minhas dores e as profundezas nas mãos dEle, as minhas profundezas estão entregues a Ele, e eu não preciso titubear mais, o que o Jonas falou, é claro, aquilo que eu falei eu vou cumprir, porque a salvação vem do Senhor, é Deus que salva, e é Deus que fez a salvação na vida de Jonas, e nós vamos ver através de Jonas o que Deus vai fazer através do profeta na vida de um povo, é algo também tão extraordinário quanto ser engolido e ser cuspido na praia por esse peixe. então terminamos aqui o capítulo 2 de Jonas, quem sabe incentivando você uma tomada assim de direção, né, essa direção que o Jonas toma agora, ele abandona o plano Tarsis e diz agora, e às vezes abandonar Tarsis é fazer, é permanecer onde eu estou, é fazer aquilo que eu já sei, é permanecer no lugar que eu estou, com as pessoas que eu tenho, com os recursos que estão me trazendo, com aquilo que Deus já me falou em outror, no passado, e que ele parece que mantém a palavra fiel dele sobre a minha vida, não há nenhum arrebatamento novo, talvez não há nenhuma novidade na vida, a novidade aqui é que Jonas reconhece que Deus o salvou, e a novidade é que o profeta se submete à vontade de Deus, que Deus nos ajude a olhar para Jonas como um exemplo de alguém que entende que a salvação vem de Deus, Deus de toda misericórdia, resgata aqueles que, por algum motivo, estão fugindo dos seus propósitos. Convido você agora a baixar sua cabeça em onde você está, se você puder, ou você olhar um pouquinho para o seu coração, e orarmos a Deus, que Deus nos dê essa condição de entrega, não é? Esperar nele, porque ele é salvo. Ele é salvo. Vamos orar para encerrar o nosso momento? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque todos nós estamos atravessando algum tipo de dificuldade e, às vezes, estamos atravessando um longo tempo de decepção, de recusa de obedecer aquilo que já conhecemos do Senhor, mas que é na tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus que tem prazer na salvação, no perdão, que vem atrás dos seus filhos, que o Senhor nos ajude, Senhor, a tomarmos uma atitude de submissão, de confiança e pedir que os seus planos se cumpram na nossa vida, Senhor, de pedir que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus, de pedir, Senhor, que tenhamos alegria naquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos pedir que tenhamos paz no lugar que o Senhor tem nos dado para estar, que o Senhor nos ajude a permanecermos, Senhor, estáveis e firmes na tua palavra e na tua vontade. Renova-nos, Senhor, para dia a dia continuarmos no teu caminho. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Então tenha boa semana, continuamos no capítulo 3 de Jonas a semana que vem. Então, boa noite, Deus nos abençoe. a próxima. Amém. 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 Obrigado.